Me solta, seu rato imundo! Não! Então eu vou chamar a polícia! Oi, pois é. Eu tô com esses holofotes na minha cara. Tem três policiais feios ali que mais parece políticos depois da fama. E uma câmera aqui porque eles vão me investigar. Então se você ainda não sacou o que tá acontecendo aqui, eu vou participar do câmera prevê... Mentira, é do próximo Big Brother. Eu fui preso. Não sei se vocês notaram o sumiço do Gimapli. Na real, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só sei que eu postei isso aqui no meu Twitter, que eu fui preso. Olha pra porta, me siga lá. E agora as pessoas estão me acusando de coisas absurdas. Sendo que eu não fiz nada. Em vez de se preocupar comigo e me dar biscoito. Beleza, então, sua pu... Calma, senhor, calma. Calma o cara. Tu fez merda e tu vai pagar pelo que tu fez. Ok, senhor, perdão, desculpa. Tá certo. Vamos começar pelo básico. Onde que tá a droga da droga? Senhor, eu não sei do que o senhor tá falando. Responde logo! Quando você vai me levar pra conhecer a minha sogra? No dia que ela ressuscitou. E aí, seu filha da... Calma, eu, hein. Quantos anos? Se você fosse chutar, quantos você me daria? Um, 31. Não, pera aí também, né? Seus pais sabem no canal? Só minha mãe sabe. O que ela acha? Ela sente raiva. Raiva por encontrar mais um motivo pra não ter usado camisinha. Muito bem. Você está dizendo que não tem ligação com a organização dos catavélio? Como é? Sendo que acabamos de prender você por estar levando velhos em caminhões de catavélio. Vai, desembucha logo. Eu só tava levando eles pra passear no cemitério. Por que come casadas? Porque eu só descobri o que é casada quando ela responde que deu positivo. Então, senhor Danny. Por que você ainda não veio aqui no porão e me deu comida? Eu tô com fome já faz uns três dias. Você não bate mais na porta do porão? Aliás, eu achei que você tava morta. Dá pra porta. Como você saiu de lá? Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Adão e Eva. Você tá vivendo um amor nesse século da pandemia? Claro. Eu amo minha faca. Me explica como eu achei isso aqui no seu fiofó. Eu não sabia onde esconder a arma do crime. A laranja se chama laranja porque ela é laranja ou o nome da cor foi inventada por causa da laranja? O que isso tem a ver? Isso que responde. Porque a laranja, a cor, é originária do nome da fruta laranja. Então, a cor laranja, ela nasceu por conta da fruta. Meu Deus, como vocês não sabem disso? É o básico. Tá bom. Agora diz. Onde você escondeu o corpo da prima, do amigo, da tia, da meia-irmã, do seu primo de terceiro grau? Porque eu sei que foi você. Tá no porão da casa, perto do quintal da prima, do tio, do namorado, da prima, do cunhado, da ex-amiga do seu namorado. Ok, cadelinha. Por que você ainda não veio o Shih Tzu no LOL? Eu não sei se você percebeu, mas eu estou acorrentado. Beleza, sua cadela imunda. Vocês são meio simpáticos, hein? Onde está os vídeos divulgando meus desenhos? Cadê que você desenha pra mim? Eu não vou divulgar adversário meu. Por que a galinha veio primeiro que o ovo, sendo que pra galinha nascer ela precisa de um ovo? E pros cientistas, o ovo tem que ter alguma modificação no nascimento. E nasceu a espécie da galinha. Desculpa o que disse? Muito bem, vamos lá. O que é espanhola, senhor Daniel? O que isso tem a ver? Eu que faço as perguntas aqui, me responda. Ué, é uma mulher que mora na Espanha. Tá querendo dar uma de inocente pra mim, é? Você fala isso de inocente que não sei das coisas ou inocente que eu não cometi nenhum crime? Tu me pegou nessa. Depois eu que sou inocente, né? Você pretende fazer um vídeo de potencial algum dia? Talvez, se eu sair daqui vivo. Por que a tampa do shampoo é pra cima e a do condicionador é pra baixo? Responda o... Porque a densidade do condicionador é mais pesada do que a do shampoo. Logo ele fica pra baixo pra facilitar na hora que você coloque e não fique esperando o condicionador sair. Como é que vocês não sabem de... Vocês são policiais! O que faz da vida? Apesar pra morrer. Você tá ligado que se você não passar a grana, você morre, né? Passa pra tia que é sucesso, parceirinho. E não esquece da droga. Hum, eu não sei o que você tá falando, tia. Tá no vestiário, a droga. Por que você matou aquelas mulheres? Elas já estavam gritando na frente da minha casa. John Cookie, John Cookie. Me responda sério, moleque. Por que tu tem lolis no seu sótão? Elas me entregaram em papel higiênico quando faltar. Eu não ligo pra isso. A propósito, me devolva a minha, seu safado. Que tipo de música favorita é a sua? Qual seu jogo favorito? Por que você demora tanto pra postar a vida? Seu nome é Daniel ou é Daniel mesmo? Calma, pera, pera. Muito bem, tinha dois cachorrinhos, o Tapa e o Sol. O Tapa morreu. Qual sobrou? O cara que matou o contador da história. Como é que é? Com quantos pau se faz uma canoa? Peixoto, segundo meus cálculos, você precisa de um tronco de dois... Não foi pra você a pergunta. Me responda uma coisa, senhor Daniel. Você disse que tinha tirado a minha fimose. Mas eu não lembro desse acontecimento. O problema é seu. Calma, por acaso você, senhor Daniel, me drogou e tirou a minha fimose enquanto eu estava inconsciente? Me responda essa, senhor Daniel. Ah, foi bem fácil, eu me lembro que o senhor estava numa boate. Eu declaro o senhor inocente. Qual o seu nome do meio? Pinto. Quanto é mil menos sete, rapá? É trinta e oito. Daniel, quem foi que comeu o meu pudim que eu deixei na geladeira, seu moleque? Eu conto, eu conto, mas que bapho é esse, senhor? Ah, é porque eu comi pudim na sobremesa e ainda não escoveu os den... Caso encerrado. Uff, cansei. Eu vou tentar arrumar algum jeito pra sair daqui dessa delegacia. Enquanto isso, você poderia entrar no meu server do Discord que eu acabei de criar. O link tá na descrição, meu xuxu. E se possível, se inscreve no canal pra ver vídeos lixo como esse. E muito obrigado pelos 700 inscritos. Eu amo todos vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu te espero semana que vem. E tchau! 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 Tchau!